A campanha Não Sinta Vergonha faz parte da Santa Bale, uma organização não governamental fundada pelo príncipe Harry. Ela ajuda crianças infectadas pelo vírus HIV a buscar tratamento médico e oferece condições para diminuir os casos de contaminação. O projeto foi lançado em homenagem ao Dia Mundial de Combate à AIDS. Ele pede que pessoas do mundo inteiro compartilhem seus segredos nas redes sociais, junto com a hashtag Não Sinta Vergonha. A ideia é diminuir o medo que portadores de HIV têm em admitir a doença. De acordo com a Santa Bale, a vergonha da AIDS é um dos principais motivos que levam as pessoas a não buscar tratamento médico. Para participar da campanha, algumas celebridades já começaram a divulgar seus segredos à internet. Eles vão desde alguma coisa que elas têm medo até histórias embaraçosas. O próprio príncipe Harry decidiu anunciar seu maior segredo. Ele admitiu que fica extremamente ansioso antes de fazer discursos públicos ou quando está em uma sala com muitas pessoas. A Santa Bale foi fundada por ele e pelo príncipe de Lesotho, um pequeno país africano que tem uma expectativa de vida de apenas 48 anos. Com apenas 2 milhões de habitantes, o Lesotho é o terceiro com a maior proporção de pessoas contaminadas pelo HIV no mundo. Entre elas, 37 mil são crianças e adolescentes. Segundo a ONG, elas são as maiores vítimas da vergonha da AIDS. Por causa do medo de serem rejeitadas, elas não recebem tratamento médico nem condições para uma vida normal. O HIV é a segunda maior causa de morte entre jovens de 10 a 19 anos em todo o mundo e a primeira no continente africano. Apesar de não ter cura, o tratamento a longo prazo permite que as pessoas infectadas tenham uma expectativa de vida maior. E segundo o príncipe Harry, ele é fundamental para que crianças como as do Lesotho tenham uma infância normal.